Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Se não forem inscritos no canal, inscrevam-se, deixem like, ativem o sininho para receber mais notícias. Gretchen terá filme bombástico sobre sua vida nos cinemas. Veja a notícia a seguir. A cantora Gretchen, após ter uma biografia lançada em 2015, um reality show sobre sua família no multishow chamado Os Gretchen. Exibido no ano passado em um canal do YouTube, onde mostra sua família, agora terá um filme para chamar de seu. A beldade divulgou nesta quarta-16 um teaser do seu filme previsto para ser lançado em 2020. A artista mostrou no seu Instagram o vídeo da sua cinebiografia, dirigida por Antônia Fontenelle, viúva de Marcos Paulo. Para alguns, Maria, uns chamariam de Fênix, mas ela escolheu ser Gretchen, declara a loura na narração. A cantora Gretchen terá filme. De acordo com Antônia Fontenelle, Gretchen será interpretada pela atriz Mel Lisboa e Henrique Castelli será o delegado. Silva Neto, ex-marido da cantora e pai de Tami Miranda, a youtuber é quem faz a narração da prévia, que ainda não dá muitos detalhes de como a história será explorada. Dizem que onde está o coração, ali está o seu tesouro, e quando parte desse tesouro lhe é arrancado? E quantas vezes o mel virou féu? Depois de um tempo, a gente aprende que quem tem que atirar no alvo é atirar. Acertar é só um detalhe, declara Antônia no trailer do filme sobre a Gretchen. Vale dizer que a famosa já tem uma biografia, participou com a sua família no reality, e possui um canal no YouTube, no qual mostra sua rotina em Portugal e Mônaco, principado da França, onde ela vivia antes de começar a gravar A Dona do Pedaço na TV Globo. Tchau, tchau.